Neja fazer pró ano novo? No momento não tenho nada em mente, Paula. A única coisa que eu quero é que ninguém solte rojões aqui dentro. Impossível, ninguém trouxe rojões aqui. E o que me diz da sua mãe, hein? Ela não trouxe nenhum rojão. E nem precisa, ela é um rojão ambulante. Se ela comer repolho, batata doce, bacalhau e ovo cozido, vai feder mais que pólvora. Espero que não fumem, ou vai acontecer uma tragédia. Veja só o que fez. Está fazendo ela chorar. É melhor trazermos o bote salva-vidas. Ou vamos morrer afogados. Está devendo desculpas. Tem razão. Mas só desculpas não bastam, quero que ela me reverencie de joelhos. Falava de você, Trou. Você é quem deve desculpas. Está bem, me desculpe não aguentar a sua cara feia. Está querendo transformar a festa de fim de ano em confusão? Não preciso, a sua mãe já conseguiu isso. Agora chega, se não se desculpar, sento-a em cima de você. É melhor se sucedar. Chegou sua neta Sargentona e sua irmã Cabeçuda. Algum problema, papai? Digo, tia Paula. Nada demais. Aqui a sua avó monstro do espaço quer acabar comigo. Só isso. Alguma coisa você deve ter feito. Por favor, pessoal. Vamos parar com essas brigas e saudar o ano novo que chega. Vamos nos abraçar uns aos outros. É ruim, hein? Não quero pegar pulgas. Agora, sim, feliz ano novo para todos.